Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu estou trazendo a análise completa do Galaxy Tab S9 Ultra, esse tablet enorme e também muito poderoso. Simplesmente o tablet Android mais poderoso do mercado, e que vai bater de frente também com os iPad Pro. Nesse vídeo nós vamos conhecer todos os detalhes desse tablet, que ainda traz som estéreo, vem com uma interface com muitos recursos. Mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não inscrito, aproveite também para se inscrever, aqui tem vídeos diários de tecnologia, então se inscreva para você perder nenhum deles, e torna-se Big Geek você também. E olha, chama atenção logo de cara no Galaxy Tab S9 Ultra, claro que é o seu tamanho, é um tablet enorme, ele tem uma tela de 14,6 polegadas. Tem notebooks que trazem telas menores, de 13,3, por exemplo, e ele se aproxima em tamanho aos modelos com telas maiores de 15 polegadas, então o display aqui é enorme. O legal é que a tela é grande, e as bordas acabaram ficando mais finas também, para que o tablet não ficasse com tamanho exagerado. Exagerado entre aspas, porque sim, ele é muito grande. E impressiona também o fato de mesmo sendo um tablet muito grande, ele ser tão fino. Esse tablet tem 732 gramas de peso, então ele é mais pesado do que tablets com telas de 11 ou 12 polegadas, que pesam ali entre 450 e 550 gramas, mas por causa da sua distribuição de peso, ele acaba não passando toda essa sensação de ser um tablet pesado. Seu acabamento é muito bonito, ele traz a tampa traseira e as bordas feitas em metal, assim como acontecia com as gerações anteriores, então temos um acabamento premium, porém essa cor aqui, grafite, ela acaba sendo o ímã para a marca de dedos, então é muito fácil ele ficar com algumas marcas aqui durante o uso. E aqui olhando a lateral, a gente percebe como realmente esse tablet é muito fino. São 5,5 milímetros de espessura. Aqui no centro fica a entrada USB tipo C, e no canto ficam dois alto-falantes, já que esse aparelho, além de trazer áudio estéreo, traz um total de quatro alto-falantes, dois de cada lado. Aqui nessa outra lateral, podemos ver os dois outros alto-falantes, mais um microfone aqui para captação de áudio. Aqui na parte inferior podemos ver o contato, que faz a conexão com o teclado, e aqui mais duas guias para poder fazer o encaixe, inclusive o encaixe é magnético, e ele é bastante firme, tanto que quando eu conecto o teclado aqui no Galaxy Tab S9 Ultra, o ímã é forte o suficiente para poder vencer a gravidade, e ao mesmo tempo ele não é forte o suficiente para impedir que você faça a desconexão. Então, ele tem aqui a resistência exata para poder manter o teclado firme ao tablet, e também não dificultar demais aqui na hora de você tirar o teclado do tablet. E aqui nessa lateral temos o botão de volume, e também o botão liga-desliga, mais dois microfones, mais a bandeja que na versão Wi-Fi dá acesso a um cartão de memória, para você expandir o armazenamento, e na versão com 5G, você também consegue colocar o chip além do cartão de memória. E olha, na versão que traz conexão de dados, 5G, dá para você utilizar inclusive esse tablet para fazer e receber ligações, no caso você vai utilizar o VivaVoz, obviamente, ou um fone de ouvido Bluetooth, para poder fazer essa conexão. Como a versão que está comigo aqui é o Wi-Fi, ele não traz o discador, mas a versão com 5G vem inclusive com discador. E por fim temos essa telona de 14,6 polegadas. A qualidade é impressionante, as bordas são mais finas do que a média, tablets costumam ter bordas mais espessas, mas aqui no Tab S9 Ultra, até por causa da telona, elas ficaram com tamanhos menores. E também temos o destaque aqui do recorte, que abriga as duas câmeras frontais. Sim, são duas câmeras frontais, uma principal e uma ultra-wide, para fazer uma captura com um ângulo mais aberto. Temos aqui um display dinâmico AMOLED 2X, com 14,6 polegadas, resolução de 2.960 x 1.848 pixels, com a proporção 16x10, e traz a taxa de atualização dinâmica de 120 Hz, suporte ao HDR10+. E é uma tela bastante brilhante, aqui mostrando para vocês os ângulos de visão, que são excelentes. Mesmo inclinando aqui, a gente consegue ter uma excelente elegibilidade. E é uma tela com brilho muito alto. Aqui colocando o brilho máximo, deixa eu colocar aqui, no valor máximo, é uma tela realmente muito brilhante, vai trazer uma ótima visibilidade, mesmo quando você está utilizando sob o sol. Temos aqui um sistema adaptado para telas grandes, por exemplo, quando você vai abrir a barra de notificações, ela não vai ocupar a tela inteira, e ela sempre é aberta na posição que você desliza com o dedo, então temos aqui uma barra de notificações que não fica tomando a tela toda, e com um design que fica um pouco estranho. E a outra vantagem é a sua interface, que foi adaptada para telas maiores. Então, quando você acessa o menu de configurações, nós temos aqui a navegação em duas abas, então dessa forma você consegue ter a tela toda, principalmente uma tela de 14,6 polegadas, você consegue ter um bom preenchimento dessa tela, justamente por causa dessa adaptação da interface. Claro que nós temos aqui alguns aplicativos que fazem um bom uso da tela grande, como por exemplo o Gmail, o Gmail tem uma interface com duas abas, o YouTube também, a Play Store, o aplicativo de fotos. Felizmente, a própria interface aqui, a One UI, ela foi adaptada para fazer um bom uso aqui da tela grande do tablet. Por exemplo, temos a opção de abrir até três aplicativos em tela dividida, e você pode personalizar praticamente tudo, eu consigo deixar a disposição na horizontal ou na vertical, posso ajustar aqui o tamanho de cada aba que está aberta, deixar uma maior, outra menor, posso inverter a ordem das abas aqui, nesse ponto eu consigo trocar a ordem facilmente, e se eu curtir muito a configuração e quero utilizá-la mais vezes no futuro, eu posso clicar aqui nesses três pontos, clico na estrelinha, e aí eu posso salvar essa disposição aqui na barra de tarefas, na tela inicial, ou no painel Edge. Reparem que ele permanece aberto aqui na multitarefa, então você pode acessar depois, mesmo que você veja outros aplicativos, e quando eu quiser, basta eu abrir, e ele vai abrir na mesma ordem que eu deixei, inclusive na disposição aqui, com a divisão exata que eu deixei da última vez. Então é legal que você consegue salvar essa configuração para poder utilizar no futuro. E dá para salvar no painel Edge, na tela inicial, ou na barra de tarefas, que é outra grande novidade aqui, ela surgiu no Android 12L, na verdade, é uma implementação do Google, e que a Samsung adotou aqui na interface dos seus tablets. Então temos essa barra de tarefas que permite você acessar facilmente até oito aplicativos, você pode colocar atalhos para oito aplicativos, mais três que ficam aqui na multitarefa, que são aplicativos provisórios. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o calendário, eu posso colocar em qualquer uma das abas que já estão abertas, ou posso abrir aqui no centro, para poder fazer ele abrir em exibição pop-up. Então eu tenho todas essas opções. E mesmo depois de aberto, eu posso, no momento que eu quiser, jogar ele aqui na multitarefa, eu posso jogá-lo aqui nas abas divididas, eu posso colocar em tela dividida, e posso tirar também. Basta clicar de novo aqui no ícone, voltei ele aqui para a janela flutuante. E essa barra de tarefas, ela pode ficar sempre ativa, ou no formato que eu deixei, para ela só abrir provisoramente, para eu poder ter acesso, e dessa forma aproveitar melhor os aplicativos aqui em tela cheia. Esses aplicativos eu consigo abri-los facilmente, aqui, por exemplo, temos o gerenciador de tarefas, daqui abrindo em janela, deixa eu abrir também o navegador. O navegador eu vou colocar aqui nessa aba. Então eu posso fazer essa combinação, e ele também permite você colocar os atalhos já com os aplicativos em tela dividida, e você também ter acesso aos aplicativos recentes. Outra coisa que é legal, deixa eu fechar esse e deixar só o gerenciador de arquivos, é que você pode usar gestos para poder ativar a exibição pop-up, que vai colocar o aplicativo em janela flutuante, ou em tela dividida. Então se eu deslizar aqui da borda para o centro, eu transformo o aplicativo em exibição pop-up. Eu posso fazer isso deslizando de qualquer borda para o centro. Então é um atalho que ajuda bastante na hora de você ativar o recurso de exibição pop-up. Eu também posso deslizar com os dois dedos de baixo para cima, para ativar aqui o modo de tela dividida. Vou colocar aqui em tela cheia de novo. Da mesma forma eu também posso deslizar das laterais para o centro. Aqui ele vai abrir no modo vertical. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o Fotos. Está aqui os dois aplicativos em tela dividida. Eu posso redimensionar, posso inverter a ordem deles, posso salvar essa configuração para poder utilizar no futuro. Então mesmo que o aplicativo não seja otimizado para telas grandes, como é o caso do Instagram, eu posso abri-lo em exibição pop-up, em janela flutuante. Consigo colocá-lo também em tela dividida. E dessa forma eu consigo aproveitar essa telona aqui de 14,6 polegadas do Galaxy Tab S9 Ultra. Consigo fazer o aproveitamento justamente por causa dessa adaptação da One UI para telas grandes. Além dos aplicativos em tela dividida, exibição pop-up, temos aqui o painel Edge, que te dá atalhos para uma gaveta de aplicativos, para você acessar facilmente. E eu também tenho atalhos para abrir os apps. Também posso ver previsão do tempo, principais contatos, posso fazer uma captura de tela, gravação de vídeo, ver previsão do tempo. E também posso instalar outros painéis Edge, diretamente da Galaxy Store. Lá você tem outras funcionalidades que você pode instalar aqui no painel Edge. Esse tablet pode ser utilizado tanto na horizontal quanto na vertical. Ele vai funcionar nos dois modos. Passando aqui para horizontal, vertical, horizontal de novo, vertical. E o legal é que mesmo na vertical, onde a tela fica mais esticada, a gente ainda tem um melhor aproveitamento da tela grande. Reparem, por exemplo, que o menu de configurações continua com o formato com duas abas. Então também consigo fazer um bom aproveitamento nesse formato. posso abrir os aplicativos em tela dividida também nessa disposição, quando ele está na vertical. Posso fazer aqui a alternância. Clico aqui na barrinha, eu consigo transformar a exibição pop-up. Posso voltar aqui para a tela dividida. Então mesmo com o tablet na vertical, eu consigo fazer um bom uso aqui da tela maior do tablet. O legal é que na versão nacional do Galaxy Tab S9 Ultra, a Samsung está mandando também a capa teclada. Então temos aqui o teclado no padrão ABNT, com C cedilha, com retroiluminação, com touchpad. E temos a capa também para poder ajudar a proteger a tampa traseira. E ela tem aqui uma aba traseira que permite você ajustar o ângulo. Então com a capa teclado, você transforma o Galaxy Tab S9 Ultra em um notebook completo. Você consegue utilizar, inclusive com o modo DeX habilitado, você consegue usá-lo como se fosse um notebook. Então aqui, basta encaixar a capa teclado, que está um pouquinho diferente nessa geração, porque mudou o formato das câmeras no Tab S9 Ultra em relação ao S8. Nós temos aqui essa abinha. Inclusive você pode usá-lo só nesse formato aqui. Não precisa obrigatoriamente estar usando a capa teclado para usar a parte de trás da capinha. E com a capa teclado, nós temos aqui a experiência do notebook. Você pode acionar o DeX automaticamente quando pluga a capa teclado, ou pode deixar como eu fiz aqui, de forma manual. Ele tem um atalho aqui no próprio teclado para você ativar o DeX, que vai justamente criar essa interface de desktop. Inclusive, o DeX pode ser utilizado tanto com a capa teclado, como conectado a uma TV, ou um monitor sem fio, via cabo também. Você pode conectar o DeX a um monitor, como acontece com os smartphones e tablets da Samsung. Mas a melhor experiência realmente é com a capa teclado. A gente tem aqui a setinha do mouse, consegue operar pelo touchpad, consegue fazer digitação com a situação em português. Inclusive está tudo adaptado aqui, quando você abre um editor de textos, você vai conseguir fazer a digitação em português, incluindo a acentuação. E o melhor, o teclado é retroiluminado, dá para utilizá-lo à noite. Apesar de ser um teclado bastante fino, as teclas têm um bom nível de pressão, achei bem interessante aqui. O teclado é bastante confortável de digitar, e as teclas têm um bom tamanho, semelhante ao de um notebook tradicional. E aqui, utilizando a interface DeX, a gente tem a experiência de um desktop. Reparem que os aplicativos estão abertos aqui, e estão na barra de tarefas, olha só. Os aplicativos que eu tinha aberto na última sessão, permanecem abertos aqui, e com a mesma disposição de janelas. Então, estou com vários aplicativos, aí eu posso redimensioná-los, posso jogar, por exemplo, para o canto, para acionar o modo de tela dividida. Posso deixá-lo aqui em tela cheia. Ele vai mostrar essa barra em cima para você navegar, como acontece com o Windows, por exemplo. Posso minimizar, posso redimensionar o tamanho da janela também. Deixa eu pegar aqui e fazer, vou mostrar para vocês. Posso ajustar o tamanho da janela. E aqui temos atalhos para os botões voltar, home de multitarefa, e aqui também temos acesso à gaveta de aplicativos. Quando você está no modo DeX, só dá para utilizar o tablet nesse formato, na horizontal, porque ele vai emular a interface de um notebook. E temos aqui a experiência de uso de um notebook tradicional. Realmente é uma experiência bem legal aqui usar o modo DeX. Só que o melhor é que, mesmo com o modo DeX desabilitado, a experiência de uso do tablet com a capa teclada acaba sendo muito boa, justamente por termos essa opção de transformar o aplicativo em exibição pop-up. Você vai fazer o gesto aqui, deixa ele em exibição pop-up, e aí você consegue facilmente utilizar o tablet com a capa teclada, consegue fazer a digitação. Então, mesmo com o modo DeX desabilitado, a experiência de uso aqui com a capa teclada acaba sendo excelente e acaba atendendo muito bem. Quanto à performance, temos aqui um hardware super poderoso com o Galaxy Tab S9 Ultra, o que é necessário, até porque, além de rodar os jogos com detalhes no máximo, temos aqui uma experiência de múltiplos aplicativos abertos, três, quatro, cinco aplicativos, porque você pode abrir até três apps em tela dividida, mas você pode abrir muito mais em exibição pop-up, em janela flutuante. Então, para isso, precisamos de um hardware muito poderoso para dar conta do recado. E nesse ponto, o Galaxy Tab S9 Ultra manda muito bem. Ele vem equipado com o chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que é o mesmo que equipa a família Galaxy S23, o Z Flip 5, com o Z Fold 5 também, e com a GPU Adreno 740. Ele traz oito núcleos, sendo um deles da série Cortex-X3, rodando até 3.36 GHz, mais dois A715, dois A710, e três A510. É uma combinação de vários núcleos diferentes para poder entregar a melhor performance possível, e também com bom consumo de energia. Inclusive, a bateria do Galaxy Tab S9 Ultra é um notebook que realmente surpreendeu, até por trazer uma tela muito grande, ele surpreendeu na autonomia de bateria, com o uso tradicional, jogando até um pouquinho, ainda assim, ele conseguiu me entregar um dia inteiro de uso de bateria com muita tranquilidade. Inclusive, sua bateria traz 11.200 mAh, o Tab S9 Ultra suporta carregadores de até 45W, porém, na caixa vem um modelo simples de 15W, poderia pelo menos ter sido um modelo de 25W, mas como a caixa veio recheada de acessórios, trouxe a capa teclado, Samsung está perdoada nesse quesito. O Galaxy Tab S9 Ultra também traz suporte Wi-Fi 6E, vem com Bluetooth 5.3, possui GPS, então dá para você utilizar aplicativos de posicionamento como o Google Maps e a sua porta USB tipo C no padrão 3.2, suportando velocidades mais altas. Boa, por exemplo, para você conectar um SSD externo, se você quiser, por exemplo, fazer edição de vídeos. Temos o aplicativo Luma Fusion que finalmente consegue entregar uma edição decente aqui para o Galaxy Tab S9 Ultra para fazer edição de vídeos. Mas enfim, temos aqui um desempenho excelente, ele vai rodar os jogos com detalhes no máximo, eu fui MVP em todas as partidas que eu disputei aqui, jogando o COD no Tab S9 Ultra, porque além do desempenho ser excelente, ver muitos detalhes na tela, por termos aqui um display grande, eu consegui ter uma boa visibilidade dos inimigos que estavam longe, então isso acabou facilitando aqui minha vida na hora de jogar. O Galaxy Tab S9 Ultra traz sensores digitais, ele fica na própria tela, fica aqui no cantinho, eu só tenho um pouco de dificuldade para encontrar a posição exata, ele fica mais ou menos aqui nessa região, mas eu sempre erro, acabo colocando um pouco mais para cima o meu dedo, então sempre preciso meio que decorar a posição, mas você pode clicar duas vezes aqui, ele vai exibir a posição dos sensores digitais. Em todo caso, ele é rápido, preciso, só um pouquinho difícil de achar mesmo, acaba dificultando um pouquinho o processo, mas a velocidade dele é muito boa. Ele também conta com o desbloqueio facial, esse bastante rápido na maioria das vezes, é quase instantâneo aqui na hora de desbloquear, aqui mostrando para vocês, eu simplesmente ligo a tela aqui, ele já faz o desbloqueio e você pode usá-lo tanto na horizontal quanto na vertical. Deixa eu ver essa posição, está aqui, acho que dá para vocês verem, está aqui fazendo o desbloqueio, então ele é muito rápido. O problema é o tamanho que acaba dificultando um pouquinho na hora de posicionar o tablet para poder fazer o desbloqueio. Aqui mostrando o áudio para vocês, além de ser estéreo, temos quatro alto-falantes, o som é alto e a qualidade é excelente. Olha, é realmente alto, hein? Fala bem, Geeks, tudo bom para vocês? O som é bastante corpado, os graves são muito bons, a qualidade é excelente, a gente já esperava por isso, afinal são quatro-falantes e essa área maior do tablet acaba fazendo com que melhore também a parte acústica do áudio aqui do aparelho. Deixa eu baixar o volume aqui para mostrar o display, inclusive temos aqui uma interface bem legal no YouTube porque você pode já ver outros vídeos enquanto você vai assistindo um aqui, mas claro que a gente também pode assistir em tela cheia. No caso, temos aqui um display de 14,6 polegadas, reparem que ficou um pouquinho de bordas na parte superior e inferior porque essa tela tem a proporção 16x10, ela é um pouquinho mais esticada enquanto que o vídeo está sendo exibido em 16x9. Eu vou fazer um zoom aqui, agora ele ficou em tela cheia, porém a gente perde um pouquinho de informações nas bordas. E falando em bordas, elas são realmente muito finas, são 14,6 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, suporte ao HDR10 Plus e resolução de 2960 por 1848 pixels. A qualidade da tela realmente é muito boa, os ângulos de visão são excelentes, cores bastante vibrantes, é uma tela com uma qualidade bem legal. Quanto às câmeras, temos aqui quatro sensores, dois frontais e dois traseiros. São duas câmeras frontais de 12 megapixels, a principal tem abertura de 2.2 e a ultra-wide tem abertura de 2.4 e ângulo de visão de 120 graus. Inclusive, ela tem aquela função de que vai seguindo o seu rosto quando você vai fazendo reunião, é uma câmera bem legal para você fazer videoconferência, a qualidade das imagens são muito boas. E temos duas câmeras traseiras, a principal de 13 megapixels com abertura de 2.0 e a ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2. Todas as câmeras trazem modo HDR automático e as duas câmeras frontais mais a principal câmera traseira consegue filmar em até 4K 30 quadros por segundo. A ultra-wide traseira única que não filma em 4K consegue filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo. O Tab S9 Ultra traz suporte ao modo noturno, porém apenas para a câmera principal traseira, nem a ultra-wide nem as câmeras frontais trazem esse recurso. Bom, câmera de tablet não costuma ser excelente, mas aqui até que temos um resultado bem legal, talvez até por ser um tablet mais top, mais caro também. e eu estou deixando alguns exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. E ele traz alguns recursos avançados também como modo profissional para fotos e para vídeos, single take, vem com vídeo retrato, timelapse e câmera lenta também. Além de modo retrato para as câmeras frontais e também para a câmera traseira. E na caixa do Galaxy Tab S9 Ultra também vem a S Pen e você pode usá-la para operar o tablet remotamente. Basta clicar e segurar o botão aqui e olha só, eu consigo abrir o aplicativo de câmera, posso alternar entre câmera frontal e câmera traseira, posso mudar entre os modos aqui de foto, de vídeo, posso fazer alternância aqui deslizando para um lado e para o outro e você pode fazer outros gestos como por exemplo fazer uma seta para cima para funcionar como o botão home, temos a seta para a esquerda para funcionar como o botão voltar e a seta para a direita para abrir a multitarefa. E tem outros gestos também que você pode configurar, você pode criar um gesto aqui para abrir um aplicativo, mas é claro que a S Pen também serve para desenhar e ela se sai muito bem nesse quesito. Quando você clica aqui com o botão perto do tablet, ele vai abrir esse menu lateral que te dá acesso a seleção inteligente, escrita na tela, mensagens animadas, rabisco e ar, tradução de texto, pen up, que é o aplicativo de desenho do Tab S9 Ultra, seleção inteligente também, você pode selecionar a imagem e até fazer a captura do texto, então esse pen ela te dá muitas possibilidades, ela é muito confortável digitar, traz aqui um efeito sonoro de lápis quando você está escrevendo na tela e você pode usá-lo também com a tela desligada, então se você tiver com o tablet desligado e clicar com esse pen perto da tela, ele vai abrir um bloco de notas para você tomar notas rápidas, então esse pen continua fantástico aqui e junto com a capa teclado dá uma nova dimensão ao Galaxy Tab S9 Ultra. E outra novidade dessa geração é que o Galaxy Tab S9 Ultra também traz a proteção IP68 contra água e poeira, então ele está resistente e é uma novidade que surgiu nessa geração, na família Tab S9 são os primeiros tablets da Samsung com proteção contra água e poeira. Você pode submergir o tablet até um metro e meio de água por 30 minutos sem que ele sofra danos, é algo que realmente impressiona muito. Eu não consegui fazer o teste porque eu não tinha um recipiente com tamanho suficiente para comportar o Tab S9 Ultra, mas eu fiz o teste jogando um jato d'água em cima dele e ele sobreviveu numa boa, então com certeza a proteção IP68 vai funcionar legal. Bom galera, e não é à toa que o Galaxy Tab S9 Ultra é o melhor tablet Android da atualidade e vai bater de frente sim com os iPads, até mesmo com os modelos Pro. Onde ele deve perder é na questão dos aplicativos, isso porque os iPads da Apple eles trazem o melhor suporte a aplicativos, principalmente apps profissionais que fazem o melhor uso aqui da tela grande. A Samsung, ela sofre com a questão do Android, já que o Android não é tão focado em tablets e sim traz um foco maior em smartphones, mas ela tem feito bastante esforço para mudar esse cenário. primeiro com a sua interface aqui que justamente por trazer suporte a múltiplos apps na tela, dá para você transformá-los em exibição pop-up, então dessa forma você já consegue fazer o melhor uso aqui dessa tela grande do tablet. E ela tem procurado também trazer aplicativos mais profissionais para o seu tablet, como por exemplo uma Fusion que é um editor de vídeos que surgiu para iPad, mas que também está presente aqui para os tablets Android e vai rodar no Tab S9 Ultra com uma qualidade excelente, então você já consegue fazer algumas tarefas mais profissionais com o Tab S9 Ultra. Como vantagem nós temos aqui agora um ecossistema completo comprando o Tab S9 Ultra, ele já vem com a S Pen, vem com a capa teclado, então você já tem tudo o que precisa comprando o Galaxy Tab S9 Ultra, enquanto que no iPad você precisa comprar tudo a parte, precisa comprar a caneta, precisa comprar a capa, o teclado também, então legal que mesmo sendo um tablet com valor um pouco mais elevado, curiosamente mais barato do que um iPad Pro, ainda assim ele vem com mais acessórios, então vejam os bons potenciais aqui para o Tab S9 Ultra. Quanto ao preço, ele tem um valor elevado, mas é muito fácil encontrá-lo com preços mais em conta, abaixo de R$7.000, esses dias eu vi ele em uma promoção por R$6.000, R$6.500 e com o conjunto completo, com a capa teclada, com a S Pen, então estava valendo muito a pena. Agora, se você achou a tela dele muito grande, existe a opção do Galaxy Tab S9 tradicional, que vem com uma tela menor de 11 polegadas, e nessa geração a tela é AMOLED também, o que é muito bom, e tem o S9 Plus, que eu acho que traz o melhor equilíbrio entre tamanho e portabilidade. Ele vem com uma tela de 12,4 polegadas, que eu achei um tamanho perfeito. Bom galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, e torna-se o Big Geek e você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri